Mais um motorista do Uber foi agredido por taxistas aqui em São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de domingo na Zona Oeste, mas a polícia só abriu o inquérito hoje. O carro importado ficou destruído. Prejuízo na oficina de 7 mil reais. Maior foi o susto que o motorista do Uber teve ao deixar uma passageira em uma casa noturna na Avenida Francisco Matarazzo, na Zona Oeste de São Paulo. Gostei o carro para finalizar a corrida e o passageiro descer. Foi na hora que visitaram e começaram a vir. Eu fechamos a porta e continuei no carro. E fomos até o semáforo. Em velocidade estável para atravessar. O semáforo fechou e jogaram o carro na minha frente. Começaram a agressão. Com um pedaço de ferro, danificaram o carro com pedra, xingamento, tentando abrir a porta para não tirar o passageiro dentro do carro. A passageira teve ferimentos com os estilhaços de vidro, mas preferiu não prestar queixa. Já Rafael, que é motorista do Uber há quatro meses, fez boletim de ocorrência. Hoje a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Além do dano ao automóvel, há indícios de que há uma associação criminosa que atua naquele local para agredir outros motoristas. A polícia vai usar imagens de câmeras de segurança da região e também as placas dos táxis que o próprio condutor do Uber anotou. Na delegacia, há outros inquéritos de agressões praticadas por taxistas na Avenida Francisco Matarazzo. O ponto já é conhecido dos motoristas do Uber, mas há outros. Em agosto do ano passado, um outro motorista do aplicativo teve seu carro cercado e apedrejado após buscar duas clientes no bairro do Itaimbibi. Rafael cobra mais segurança, independente da questão jurídica. A Prefeitura de São Paulo lançou uma consulta pública para regulamentar esse tipo de atividade. A Uber passa para a gente que está querendo se legalizar, mas a fiscalização, enquanto isso, tem que ter alguma fiscalização em cima. Não, até o prefeito resolver tudo isso vai ter morte? Em nota, o Uber informou que considera inaceitável o uso de violência contra cidadãos que respeitam as leis. Os administradores do aplicativo disseram ainda que os motoristas parceiros têm o direito de trabalhar honestamente para ganhar seu sustento. Assim como os usuários têm o direito de escolher como querem se mover pela cidade.